Olha só, olha só, olha só, olha só se não estamos de volta nesse jogo depois de décadas, sim meu povo, estamos de volta em Kogama Eu estava lendo os comentários e me deparei com um ou outro comentário falando assim, pô de volta com o Kogama Que pra quem não sabe foi um dos primeiros jogos aqui do canal a fazerem sucesso, aonde tudo começou gente E eu estou de volta aqui pra conhecer alguns mapas e eu espero de coração que vocês gostem E é isso aí, bora começar O que é isso? O que é isso? Ah, é uma melancia, gente, é uma melancia, vocês estão ligados? O que é isso, velho? O que aconteceu aqui? Não sei A gente tem alguma coisa muito errada ali Certamente que sim Ai, credo O que aconteceu aqui, velho? Irineu, você não sabe nem eu Que horror, entendi, foi nada desse jogo, se era pra fazer alguma coisa aqui, sinto muito, vou pro próximo É, tá bom Ok, depois daquele mapa sinistro, eu vim parar aqui num lugar muito lindo Olha isso aqui, gente, quem fez isso aqui é muito criativo, cara Olha que beautiful Caramba, gostei demais Olha Bom, tem um portal ali Não, isso aqui na verdade é um negócio pra voar, né? Olha isso aqui Caramba, que beautiful Olha o detalhe dessa árvore, gente Que isso? Design Master Blaster aqui Você tá doido Tá Ai, ai, ai Pera Cuidado Nossa, gente, isso aqui é muito beautiful Quem criou isso aqui É maravilhoso Perfeito Tá, e agora? O que eu tenho que fazer? Tem uma cama Tá, e o que isso significa? É só um... Gente Esses mapas não são pra mim não, cara Esses mapas são pra mim não É muito confuso Eu não sei o que fazer Você tá doido Eu tenho que ir pra algum lugar? Gente, eu tô entendendo esse jogo não Não entendo Não tem... Não tô entendendo, gente Não sei mais jogar isso não Eu realmente entendo porque eu me aposentei O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o que aqui? Alguém me explica? Por favor Tenho que pegar um barco, será? Deixa eu ver Cara, eu não sei o que fazer Da hora Mais um daqueles mapas que é só... Pra gente ver O nível de criatividade do criador Você tá doido, gente Você tá doido Vai ter algum mapa que eu vou conseguir jogar? Não Eu não entendi basicamente Qual era o objetivo daqueles dois Dois mapas E sair fora, né? Que eu tava afim de ficar esperando Vamos ver o clássico Fuja da prisão Let's go Fui presa justamente Me ajudou a fugir Escapo pela janela quebrada Cara, não seria melhor Você aguardar o julgamento E provar que você é inocente? Fugir não é uma boa escolha pra nós, cara Será que dá pra passar por aqui? Acho que não, né? Acho que não era por ali, não Acho que também não era por ali, não Acho que é por aqui, ó Opa, pera aí Eu acho que tem que ser por aqui Eita, vou morrer Não, não Olha Você tá achando que Eu queria que a pessoa ia morrer Cair aqui num negócio de água Que provavelmente é esgordo Só que tá muito limpinho, né? Aqui é que o tratamento é bom, né? É potável Ou não Pra onde estou indo? Eu tinha que escolher uma direção Eu escolhi a direita Que dizem que a direita É sempre a melhor, né? O que vocês acham? É melhor? Ou eu vou ter que voltar Todo esse caminho? Desse jeito Não vou conseguir fugir é nunca, né? Mas vamos pra esse lado aqui Let's go Cara, eu acho que é por aqui Até agora não fomos barrados Então deve ser por aqui mesmo Let's go Vai Vai, vai, vai Vou saltar que é mais rápido, gente Ó Todo jogo Eu errei A direita não Como é que eu vou saber? Eu tenho bola de cristal Dois mil anos depois Segundo lá Vamos pra esquerda Vamos pra esquerda Dizem que a esquerda É a que é séria, né, gente? Então bora pra esquerda, né? Ah, tá bom O que é pra fugir? Então sempre fuja pela esquerda, gente Sempre escolha a esquerda Direita óbvia demais Opa, e aí? Vamos passar pelo sistema de... Ah, cara Você tá complicando O que é isso? Já tá morrendo, cara Como assim, cara? Ah, não Não tinha checkpoint Você não me avisou Ah Fala sério Olha onde eu voltei, velho Dei na prisão Tá, sacanagem Duas horas depois Ah, eu já entendi Que tem veneno Caramba, hein Opa, opa Pera aí Gente, o jogo É muito sensível E eu aqui Fazendo um zigue-zaguezinho Eu preciso pegar o checkpoint Ah, não Cara, eu só vou correr, velho Você tá doido Que eu vou ficar aqui Perdendo meu tempo É, é, essa eu já faleci Eu já entendi Eu já entendi Gente, o sistema aqui de segurança Tá máximo Não, 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 não Não, não, não Eu morri 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 Ai, tá bem Eu tô viva Tá dando certo Uf Ixi, lasers Lasers Ah, gente Isso aqui é fácil Malendo Olha, ficou muito pertinho Da hora Da hora, hein Da hora, hein Nossa, da hora, hein Gente, o negócio é muito sensível, cara Eu tô acostumada a jogar Rodbox Rodbox não é essa sensibilidade toda, não É verdade Dizem que você nunca perde a prática, né Que quando você aprende uma vez É igual andar de bicicleta Só que não, gente Só que não Na verdade é bem chatinho, né Tem que ter paciência, né A pessoa que é acostumada a jogar na bala Mas foi E aí, cara Puxa, caminho fechado Ah, tá Eu pensei que você ia fazer eu voltar, cara Que eu já ia ficar brava com você Vamos entrar aqui no buraco Morrer afogado Que da hora Ah, que bom Não dá pra viver Vai viver Vai viver Oxigênio Até morrer É o quê? Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver E aí, segurança Peguem as armas Mata, 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 mata Mata, mata, mata Matou, tá ali Matou, tá ali Matou, tá ali Matou, mata, mata não Eu vou congelar Morrer, vai morrer Morrer Vai, me solta Aperte e vê Aperte e vê Ah, tá Ai, parede Nunca foi o meu forte E nunca foi o meu forte parede Era um desastre Caraca Vai dar certo Tô chegando, tô chegando Não, 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 não Aê Oxe, primeira Como assim, cara? Nossa Preciso encontrar uma saia É, eu tô Eu tô vendo, cara Tô vendo Nós precisamos Ai Eu não lembro como é que faz isso Não, mas tá dando certo Então eu não lembro Tá tão ruim assim não, gente Tá tão ruim assim não Vai Nossa É muito agonizante Se você bate a cabeça Tá, escolha um lado Gente Eu tô encucada Eu acho que agora Não vai ser pela esquerda não Acho que vai ser a direita Aqui vai ser a direita Eu acho que aqui vai ser a direita Que não é possível Ele vai escolher Toda vez a esquerda, gente Pô, cara De novo, cara Pô, cara Não Qual é o problema do esquiador com a direita, velho? Mano, não é possível Não é possível, cara Qual é o problema desse cara com a direita, velho? Como assim, mano? Eu morri Tá certo, tá certo Sempre fujam pela esquerda Porque parece que a direita não vai rolar Uma saída A luz do fio do túrio Eita Tobogã Uhul E se eu morrer depois? Tá bom Ok Tô ficando assustada Pula, pula Ué, já fugiu? Ah! Peraí, peraí, peraí Vamos Você conseguiu Mas a polícia está atrás de você Fugir por onde? Não era por ali, né? Cara, me deu uma arma Olha os policiais atrás da gente Vamos correr Let's go Podia botar um gelo aqui, né? Oh, meu Deus Essa corrida aqui Por isso eu não pegar assim? Meu Deus É só E aí? O que foi? Tinha que subir essa montanha aí Eita O que aconteceu aí, cara? Ah, não Não, não, não Não, não Não é possível Vai botar uns Por aqui Cuidado pra não cair E se esborrachar lá embaixo Eu quase caí Ah! É, cara O seu aviso aí Foi muito cima da Do obstáculo Tem um checkpoint não, meu amigo? Eu acho que eu vou falir Certo Ok Ok Tá tudo indo bem Tá tudo indo muito bem Cara, a gente já fugiu Pra que que faz isso? Vamos passar pelo parkour Sou pró em parkour? Tô vendo Tô vendo que você é pró Eu não Ai, a gente vai Mano Como assim já? Tô de fora Pega aí um Um avião Sei lá Um helicóptero Caramba, velho Ele só tá dificultando A vida de noise Eu sempre esqueço Que esse bichinho aqui, ó Ou você pula fraco Olha, inverteu Inverteu O negócio tá ficando bruto aqui Eita Ai Não, não, não Calma aí Calma aí Muito fácil Manda o mais difícil Cala a boca, velho Sai pra lá Negócio de mais difícil o quê? Tá doido Eu prefiro o fácil Eu quero é fugir Eu não quero fazer teste de Parkour aqui Esse jogo tá é doido Ah, não Por quê? Ah, não, 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 não Já era, gente Vou terminar o vídeo por aqui Quem quiser Profissional aqui Dos saltos ornamentais Ah, não Só não foi dessa vez Ah, não Apertei ESC, não É... Houve um equívoco Gente Eu tô... Eu voltei pro começo Acredito, cara Eu voltei pro começo Eu fui presa, gente Foi pega no caminho Bom Eu não vou fazer tudo isso de novo Tô fora Olha onde tá a bandeira ali Será que eu posso pegar? Enfim, gente É... Voltei pro começo Houve um acidente Um equívoco E eu tô presa de novo E não tô querendo fugir, não Cara, eu acho que eu vou... Eu vou tentar sair daqui do jeito certo, né Na justiça Ou não Mas espero de coração Se vocês tenham gostado Esse então foi um vídeo de Kogan pra vocês Um vídeo pra matar a saudade Nostalgia pura Espero de coração que vocês tenham gostado E se gostaram Apoiem bastante esse vídeo Deixando o seu like Comente também aí embaixo Dizendo o que vocês acharam E deixe também aí a opinião de vocês Se vocês querem mais Se vocês querem que eu tente trazer mais vídeos Eu não sei, gente Digam aí que eu tô muito curiosa pra saber Mas é isso, eu vou ficando por aqui Um beijo, um abraço E até mais Tchau, tchau 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 Tchau